Isso é uma bomba, a caçação da chapa Lula e Alckmin foi investigada, no caso do Poio Carvajal. Vamos fazer um pequeno dossiê da vida do Poio Carvajal. Poio Carvajal era aquele general braço direito dos bandidos chavistas e também do Maduro. E ele é aquele espião que sabia de tudo, que, de acordo com matérias, ele entregou algumas malas para o Lula. E o que aconteceu agora? Agora, com todos esses depoimentos essa semana, o nome do Poio Carvajal foi citado. Isso mesmo, a Polícia Federal questionou Anderson Torres sobre o caso do Poio Carvajal. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Se você sabe quem é o Poio Carvajal, muito, Fábio, estou sabendo de tudo, coloca um. Fábio, estou sabendo um pouquinho, coloca dois. Fábio, estou meio perdido quem é esse cara, coloca três. Nós vamos falar sobre esse caso, fazer um pequeno resumo para você, um pequeno dossiê. Quem é esse bandido que, supostamente, enviou algumas malas para o Lula? Então dá o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, vamos bater um papo sobre isso aqui. Vamos começar com a matéria dessa semana. Olha isso aqui, pessoal, isso aqui é na grande mídia. Deixa eu tentar aumentar assim, talvez fique melhor para você ler junto comigo. Assim, pronto. Aí você consegue ler junto comigo. Olha só. PF abriu apuração sobre suposta delação de general venezuelano contra Lula antes da eleição. investigação é citada pela PF em pergunta ao ex-ministro Anderson Torres, que disse desconhecer o tema. Moraes derrubou o sigilo do depoimento do inquérito sobre tentativa de golpe de Estado. Então, aqui, quando o depoimento, o sigilo foi quebrado, a gente começa a ver as coisas. E nós percebemos que eles estão investigando, ou eles investigaram, o caso do Poe e o Carvajal. Foi investigado. Lembra que a gente falava, muitas pessoas falaram que era teoria de conspiração, muitas pessoas falaram que era maluquice, que não ia dar em nada. Bom, aqui o nome dele surge e tudo indica que a Polícia Federal estava investigando, ou começou a investigação, como nós já falávamos com você. Esse aumento assim fica melhor. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. A Polícia Federal, a PF, abriu um procedimento investigativo pouco antes das eleições de 2022 sobre uma suposta delação de um general venezuelano contra o então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A informação consta do depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, à Polícia Federal, no âmbito da operação Tempos Veritatis, que investiga uma tentativa de golpe de Estado após as eleições daquele ano. Questionado sobre essa apuração, Torres disse não ter informações sobre a abertura da investigação. O ex-ministro também negou que essa decisão tenha passado por ele. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, que ele comandava. O indagado por qual motivo a Polícia Federal instaurou o procedimento investigativo pouco antes do primeiro turno das eleições presidenciais relativas à informação de que, pelo período de 10 anos, o dinheiro do narcotráfico teria abastecido Lula da Silva e o ex-presidente Cristina Kirchner, Evo Morales, considerando que as informações datam de julho daquele ano. Respondeu que reitera que tal caso não tramitou pela pasta do Ministério da Justiça no período do declarante, diz o depoimento. Então, pessoal, preste atenção aqui, vamos entender. Vocês sabem que muitas pessoas gostariam que a chapa Lula caísse, né? E uma das únicas maneiras da chapa cair é um caso como esse, aonde é provado que dinheiro do exterior, dinheiro do tráfico ou dinheiro de outros países foram usados para a campanha política de uma chapa. Nesse caso, comprovado, a chapa toda cairia. Então, o que mais fica assim, eu fico assim, tipo assim, cara, é o Brasil, né? É o Brasil. E o Brasil, ele está de uma forma que você fala assim, cara, eu não me surpreendo mais com nada. Nada que acontece no Brasil me traz choque, me traz surpresa. Nada, Fábio. E eu também pensava assim. Mas cada dia eu me surpreendo mais. E isso aqui foi demais, cara. Eu vou mostrar para você, porque realmente, tenta ler comigo aqui. Olha só. A informação de que a PF abriu uma investigação sobre o tema não havia sido divulgado até agora. Está vendo, cara? Até agora. A gente falava sobre isso, mas nós não sabíamos que a Polícia Federal estava investigando. Ó, preso na Espanha, o ex-chefe de inteligência da Venezuela, o Carvajal, também era investigado pelos Estados Unidos, que acusavam o braço direito do falecido presidente Gustavo de tráfico de drogas. Olha só. Procurado pela G1, a Polícia Federal disse que não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento. Poxa, será assim, né? Está em andamento a investigação sobre esse caso do Puyo Carvajal? Menção em reunião ministerial. A menção é uma possível delação de Puyo Carvajal contra Lula. Foi feita pelo então presidente Jair Bolsonaro na reunião ministerial do dia 5 do dia 2022, em que Bolsonaro e ministros e militares discutem estratégias golpistas. Logo no começo, o então presidente afirma ter informações sobre o conteúdo de uma delação de Carvajal, então preso na Espanha. Ele já fez delação premiada de lá. Por 10 anos, abasteceu com dinheiro do narcotráfico Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, disse Bolsonaro. Torres negou à polícia que tenha sido ele a fonte das informações mencionadas por Bolsonaro. questionado se Bolsonaro havia determinado alguma providência sobre o tema, disse que não houve qualquer solicitação por parte do então presidente da república para que a pasta declarasse ou tomasse alguma providência. À época das eleições, pessoas próximas ao então presidente da república divulgaram nas redes sociais vídeos e textos sobre o tema. A deputada federal Carla Zambelli chegou a denunciar que pediria a cassação do registro do PT com base nas informações, como eu falei para você. Só para você entender, a Polícia Federal, ela está questionando, vamos entender, o porquê a Polícia Federal, então, estava investigando o Poio Carvajal. Ou seja, a polícia chegou até o Anderson Torres e perguntou, o Anderson Torres, por que que vocês estão investigando o Lula a respeito do Poio Carvajal? Cara, eles estão investigando o Lula porque houve uma acusação. Eles estão investigando o Lula porque o cara que foi preso, o Poio Carvajal, ele disse que o Lula recebia malas. Esse tipo de acusação, ele tem que ser investigado. Agora, pasme, ver a Polícia Federal questionar por que eles estão investigando. É um absurdo. O Bolsonaro, de acordo com eles, o Bolsonaro é um... Eles estão investigando o Bolsonaro por questões de um golpe. Mas não pode investigar o Lula se o Poio Carvajal confessa que deu dinheiro a ele. Dinheiro do tráfico de drogas. E como a Carla Zambelli falou, se esse dinheiro realmente foi usado pela campanha, a chapa cai. Então, a Polícia Federal agora falou que não pode responder. Então, ainda continua essa investigação, porque o Poio Carvajal, se você não sabe, ele está aqui nos Estados Unidos. E vou tentar resumir a história pra você. A gente pode ler algumas matérias aqui, rápido, pra resumir pra você, que não é algo que saiu da cabeça do Bolsonaro, ou algo que saiu da cabeça do Fábio. Não. São matérias da grande mídia. Por exemplo, olha isso aqui. Ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro pra Lula. Partidos de esquerda na América Latina e também na Europa teriam sido financiados ilegalmente por Chávez e Maduro. Olha aí. O ex-chefe de serviço secreto da Venezuela, o general Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Poio Carvajal, enviou uma carta de sete páginas ao juiz espanhol Manuel Garcia Castelhon, em que relata detalhes de um esquema de financiamento de partidos de esquerda na América Latina e na Europa pelos governos Hugo Chávez e de Nicolas Maduro. Entre os beneficiados estaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações foram divulgadas pelo site espanhol Ocidiário. Nesta semana, o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo há pelo menos 15 anos, incluindo o financiamento da criação do partido político espanhol Podemos, diz Carvajal. Enquanto eu era diretor da inteligência militar e contra a inteligência da Venezuela, recebi muitos relatórios que mostravam que esse financiamento internacional está acontecendo. Então, Carvajal cita como exemplos concretos de beneficiados pelo esquema financeiro. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner da Argentina, Eva Moraes da Bolívia, Fernando Longo do Paraguai, Olhando o Mala do Peru, Zelaia de Honduras, Gustavo Petro da Colômbia e o Movimento 5 Estrela da Itália e o partido Podemos da Espanha. Então isso aqui é grande mídia falando sobre esses assuntos. Então o que aconteceu? Vamos lá, porque eu estou fazendo um pequeno dossiê para você. Então vamos lá, Fábio, o que aconteceu? O que aconteceu é que ele foi preso na Espanha, depois de muito tempo, a Espanha o colocou em liberdade temporária, aquela prisão domiciliar, ele sumiu. Uma vez que ele sumiu, ele foi preso de novo. Uma vez preso, ele é acusado pelos Estados Unidos pelo tráfico de drogas. Então o que acontece? Várias outras peças foram presas nos Estados Unidos, como Alex Saab e outros. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos entrou em contato com a Espanha e disse, olha, nós queremos o Poio Carvajal. O Poio Carvajal sabe de muita coisa. Tem muita coisa que o Poio Carvajal pode entregar. O Poio Carvajal começou a fazer uma delação, uma página aí, de acordo com as mídias, uma carta de sete páginas mostrando o que acontecia. Então foi uma batalha para tentar trazê-lo para os Estados Unidos. Depois de muita batalha, muito esforço, Estados Unidos conseguiu trazê-lo. Então ele veio para os Estados Unidos e a expectativa era muito grande de que ele fizesse uma delação premiada, aonde nessa delação ele poderia até entregar o Lula. Então todo mundo esperava isso. O julgamento dele está acontecendo esse mês agora, mês passado. O julgamento dele está em andamento aqui nos Estados Unidos, conforme a gente fala hoje com você. Fábio, mas aí o que aconteceu? O que está acontecendo? Bom, um dos problemas que nós enfrentamos aqui é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu logo depois que o Poio Carvajal estava aqui nos Estados Unidos. Então ele chegou nos Estados Unidos, ele estava preste a depor e aconteceu isso aqui. O irmão de Hugo, o Poio Carvajal, foi preso e seu paradeiro é desconhecido. Ou seja, estava há uma semana para que o Poio Carvajal fizesse uma delação premiada aqui nos Estados Unidos e o que acontece na Venezuela? O seu irmão é sequestrado. O seu irmão é raptado de sua casa. E aí, olha só, na manhã dessa terça-feira, dia 15 de setembro, foi vinculado nas redes sociais um vídeo em que Iris Carvajal, sobrinha do general reformado Hugo El Poio Carvajal, denunciava que seu pai, José Eduardo Carvajal Barrio, foi detido arbitrariamente na tarde da segunda-feira em sua casa localizada nesse lugar aí, Estado de Monongas. Segundo a sobrinha de Carvajal, oito homens armados apareceram e procuravam o irmão de Poio, porque aparentemente um patrão o havia mandado falar sobre um assunto sem especificar o que se tratava. Depois de várias horas, conseguiu comunicar-se para lhe dizer que estava no aeroporto de lugar aí e que levariam sobre custódia de Caracas para fazer uma entrevista. Desde então, não tem informações sobre onde ele está, qual órgão que o levou e o motivo de sua prisão, o que não tiveram a ordem. Então, o que acontece? Ele foi sequestrado. Então, uma semana, quando o irmão dele estava já prestes a fazer um depoimento. Aí, logo depois, nós tivemos uma notícia boa, que foi essa aqui. Olha só. Foi essa notícia aqui. Irmão de Hugo, ele põe o Carvajal, foi liberado. Então, ele foi liberado. Ou seja, você fala, mas Fábio, o regime maduro, que é um regime criminoso, um regime de narcotráfico, eles poderiam ter matado o irmão do Poio. Sim, mas se eles tivessem matado o irmão do Poio, ele teria perdido o leverage. Então, eles tiveram a mandar um recado. Isso aqui é estilo máfia. Essa esquerda, na América do Sul, eles agem em estilo máfia italiana. Então, eu sequestro o irmão, mando um recado. Se você... Agora... Porque faltava, acho que, uns três, quatro dias para o Poio e o Carvajal fazer a delação. Se você fizer a delação, você nunca mais vai ser o irmão. Então, quando a pessoa fala, Fábio, então a delação nos Estados Unidos, ele vai entregar o Lula? Ele vai falar alguma coisa? O pessoal fica muito difícil da gente acreditar que o Poio e o Carvajal possam falar alguma coisa quando o seu irmão está sendo ameaçado. Ameaça é, se você falar, seu irmão já era. Eu acho que essa é a mensagem que foi passada. Por que eles pegariam o irmão dele, oito homens armados, levariam lá para a capital e depois traz o cara de volta, solta o cara, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém fala nada, todo mundo quieto. O que você acha que foi falado? O recado foi dado. Se ele abrir a boca, isso acontece. Então, isso é muito interessante porque a Polícia Federal diz que está ali, mas como eu falei para você, o que mais me surpreendeu é o questionamento da Polícia Federal perguntando, por que vocês... É como se fosse uma perseguição política. Quer dizer, um cara, que é um criminoso, diz que Lula recebeu malas e malas de dinheiro, se a polícia investigar, é perseguição política. É inacreditável. Cara, existe as denúncias, existe uma pessoa dizendo que isso, isso, isso aconteceu. Então, a gente precisa investigar. Ninguém está dizendo que é fato, mas você lembra que lá atrás foi notificado na Veja quando o Lula estava viajando com várias malas no avião e as malas não tinham passado pelo raio-x para saber o que tinha dentro das malas. E aí a polícia chegou, parou o avião para investigar e dentro do avião tinha um chefão ali da polícia e deu carteirada e o avião foi para a Europa com todas as malas, sem que ninguém soubesse o que estava dentro das malas. Ou seja, você lembra que uma mala foi encontrada com 800 mil dólares na Argentina? E aí declararam que aquela mala estava indo para a embaixada da Venezuela na Argentina e o avião ia de Caracas para a Argentina? Tudo coincidência. E o Poirot Carvajal disse que as malas de dinheiro é assim que eram feitas. Eles mandavam as malas de dinheiro para a embaixada do país deles. Ou seja, a embaixada do Brasil, a embaixada da Venezuela no Brasil, a embaixada da Venezuela na Argentina, a embaixada da Venezuela na Espanha era onde o dinheiro era distribuído, o dinheiro do narcotráfico. e esse dinheiro, supostamente, porque a gente não sabe, por isso tem que ter investigado, tem que ter uma investigação, era o dinheiro do tráfico, que era usado para campanhas políticas. E o ponto aqui é, se isso fosse verdade, se a investigação continuar e chegarem até o Lula, então a chapa cairia. mas em vez do policial continuar a investigação, olhar nesse aspecto, o policial está questionando por que que essa pessoa está sendo investigada. Por que que o Lula está sendo investigado? Quando alguém diz com todas as letras que Lula recebeu dinheiro do tráfico. No mínimo, no mínimo, no mínimo, ele teria de ser investigado. Então, pessoal, eu acho que nós tivemos lá atrás a chance de uma investigação e até mesmo a cassação da chapa. Não aconteceu. Eu acho muito difícil que essa investigação continue. Talvez seja uma carta na mão do sistema para tentar derrubar o Lula no futuro, mas eu vejo que perdemos uma grande oportunidade. É como eu falo para você, o sistema é bruto, o sistema não está dormindo. você joga de um lado, eles jogam do outro. Então, Deus abençoe vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês hoje às 15 horas. Tchau, tchau. Um abração para todos.